Na escuridão a gente só consegue ouvir, escutar. Na luz, além de ouvir e escutar, a gente também consegue ver. É interessante que no Talmud Bavli, escrito na Babilônia, quando os sábios vão argumentar alguma coisa para trazer uma prova, para concluir que assim seja Allahá, a lei final, eles falam Ta Shema, saia e ouça, saia e escuta. Enquanto no Talmud Yerushalmi, os sábios falam Ta Haze, saia e veja. Por que essa diferença? A resposta é que o Talmud da Babilônia, como ele foi escrito fora de Israel, ele representa a Galut, a diáspora. Enquanto o Talmud de Jerusalém, escrito em Israel, ele representa a Geulá, que é a redenção. Infelizmente, na Galut, na diáspora, a gente só consegue ouvir porque a gente está no escuro. Ver, a gente não consegue ver porque não tem luz. Onde a gente consegue escutar e também ver é na Geulá, na redenção, em Eretz Israel, com a vinda de Mashiach e com a construção do Betamigdash. A gente está muito focado em como a gente vai sair da Galut, sair da diáspora. Só que eu acho que uma das dicas também de como a gente pode sair da Galut, sair da diáspora, é saber como é que a gente entrou na Galut. É interessante que o Talmud, no Tratado de Sanedrino, ele fala claramente Todo que não tem inteligência, consciência, no final ele vai se exilar, ele vai para a Galut, ele vai para a diáspora. Por quê? Porque a pessoa que não tem inteligência, não tem consciência, ela vive a vida de maneira tão rotineira que ela esquece de valorizar o que ela tem. Ela esquece de focar na jornada do seu propósito. Assim aconteceu com nossos antepassados. Eles caíram na rotina. Os nossos antepassados faziam as mitzvot como uma rotina. Faziam de algo tão especial uma rotina sem alma, sem intenção. Por isso que eles tiveram que sair de Israel e se exilar. Agora, para a gente voltar para Eretz Israel com o Betamigdash e com o Mashiach, para a gente acelerar esse processo, atrair esse processo, a gente tem que reforçar a nossa inteligência e nossa consciência. Que é o Dat, que o Talmud fala. Agora, tem outra coisa também que a Torá fala, que faz parte da inteligência e da consciência. É interessante que na construção do Mishkan, uma das regras que Hashem deu para Moshe Rabenu é que só pode participar quem é Chacham Lev, quem é sábio do coração. Shlomo Amélech, o rei Salomão, quando ele vai fazer um pedido para Deus, ele pede um Lev Mevin, um coração que entende. O que quer dizer sábio do coração? O que quer dizer um coração que entende? Quer dizer a inteligência emocional que começou a ser falada somente nesses dias na modernidade. É interessante, também abrindo um parênteses, que hoje em dia se fala muito de inteligência emocional, que é uma capacidade que o ser humano tem que melhorar e desenvolver, e hoje em dia parece ser uma novidade no mundo. Mas a Torá já falava nisso no período da Torá, que os nossos antepassados saíram do Egito e na época de Shlomo Améler, que eles estavam em Israel. É interessante como a Torá é Torá temeto, uma Torá verdadeira, como a origem dela é do Criador. Todas as informações que o mundo vai ter, eles já estão dentro da Torá, e já num tempo passado, a Torá já sabia disso faz tempo. Para a gente sair da Galut, a gente precisa desenvolver melhor nossa inteligência, nossa consciência, não somente racional, mas também emocional. Saber equilibrar a nossa consciência emocional com a racional, saber valorizar as coisas, saber ter consciência, saber focar no nosso caminho, no nosso propósito. Dessa maneira, a gente vai conseguir, Bezrat Hashem, acelerar a vinda do Mashiach, ter o terceiro Betamigdash, e estar com todos nós, todos os nossos irmãos, em Eretz Israel, com saúde, brahot e com muitas alegrias.